Eu acho muito inspirador, assim, esse lugar, e a gente sabe que não só o triatlon surgiu aqui, o Ironman, mas que o surf passou a ter o status de um esporte importante, e o seu maior embaixador se chama Duque Kahnemur, que tem uma estátua incrível aqui. Eu sou muito fã dele, que não só ele era o grande embaixador do Havaí, ele foi atleta olímpico, nadou na Olimpíada, representando os Estados Unidos, participou de filmes em Hollywood, então ele trazia todas as celebrities, as estrelas de Hollywood, para surfar, e fez que o Havaí se tornasse um sonho para todo mundo. Foi muito importante para o resgate da cultura polinésia, né? Música 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 Música